Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas, sobe o som pra mim, hein? A xefa do rango do Marmitex, o importante é que é uma hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral sobe o som! Música A partir de agora, Jequicião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, claro que sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timacho da Informação, nós vamos juntos, misturados e abençoados, até ali por volta de 2h15 hoje, A regra você já sabe, né? Não me abandone! É, o BG de sexta-feira, dia 3, que que é isso, hein gente? 3 já? De junho? Ixi, tá acabando o mês de junho, hein? 3 de junho de 2022, é dia de dancinha! Preparou, hein bebê, nas trilhas? Hã? Sexta-feira! Tô te falando, sexta-feira, tá achando o quê? Hoje é dia de dancinha! É dia mundial da bicicleta! Aí, Lamonê! Dia mundial da bicicleta! Só, eu sou uma das únicas pessoas no mundo que não tem bike ainda! Vou comprar pra pedalar, pra ficar em forma! É dia mundial do administrador de pessoal! Ó! É a Eliane? Administrador de pessoal! Lá do RH? Ó! Já está no AOVG com imagens ao vivasso da nossa super câmera no pico da Bituruna! Uma apontada, se não vejamos, se não vejamos, para, 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 para! Isso é Baguari, não é equipe? É usina hidrelétrica de Baguari? É, uai! Olha só! Que câmera é essa? A câmera está instalada aqui no pico da Bituruna na Pedra Negra e está pegando lá hidrelétrica! O que que é isso? Aqui você deixa! Aqui é TV Leste! A máxima de 32 graus e a mínima de 19! Segundo o clima-tempo! Dia de sol com aumento de nuvens! Ah! A partir da tarde vai ter nuvem! Vai chover hoje? Chove não! Ah! Dá pra ir no circo, dá pra divertir! Hoje não tem chuva não! Na edição dessa sexta você vai ver! Na zona rural de Novo Cruzeiro, a Polícia Civil inaugurou a delegacia itinerante! Novidade boa! Vamos falar disso aqui! Operação Rota Segura termina com prisões e diversas apreensões em rodovias da região! Em Governador Valadares, barracas típicas ajudam instituições filantrópicas! Oh! Falaram aquelas guloseimas no mês de junho, isso é bom! Comércio varejista já se organiza para o dia dos namorados! Data boa, hein? Data boa! E as notícias não param por aí! Tem música hoje no BG! Dia de sexta tem música no BG! Tem cultura também no BG, né? E tem esporte no BG! Daqui a pouquinho tem esporte! Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B! Não me abandone! É o Balanço Geral! Começando...